Você sabe quem é Jack da Lanterna? Eu sou o Mané e essa é a semana do Halloween. Jack é o símbolo do Halloween, mas ele não é nem um bruxo ou algo do tipo. Ele só era um homem malandro que gostava de beber e plantar nabos. Em um dia de 31 de outubro, ele queria tomar uma, mas o dono do bar não queria vender a ele. Então Jack disse, eu vou beber, nem que eu tenha que vender a minha alma para o diabo. E no mesmo instante, na sua frente, quem aparece? Eu, o diabo. Jack tomou a cana e malandro, como sempre, fez seu último pedido em vida. Ele pediu para que o diabo subisse numa macieira que tinha ali perto e pegasse uma maçã para ele. O diabo aceitou e eles foram até a macieira. Quando o diabo subiu, Jack rapidamente sacou um canivete que ele tinha escondido e fez uma cruz prendendo o diabo na árvore. Malandro é malandro e Mané é Mané. Mané é só eu que só pedo que você se inscreva aqui no canal. Então Jack fez uma proposta ao diabo. Ele libertaria ele em troca de sua alma. O diabo aceitou, então ele seguir o seu caminho. Um tempo depois, Jack morreu e desceu para o inferno e o diabo não aceitou a sua entrada. Mas o diabo com pena da alma, condenado a vagar na escuridão, joga uma brasa do inferno para que ele clareie o seu caminho.